Então galera, saindo de Queiroz aqui pra Penápolis, muita atenção viu, a estrada ela não tem acostamento, né, é terra e há um desnível, um degrau da pista pra acostamento e você vai encontrar o tempo todo isso aqui ó, entrada e saída, né, veículos longos, olha lá, aquele ali com certeza tá indo com etanol, deve tá saindo da usina, muita plantação de cana aqui e você vai encontrar, né, tráfego lento nas rodovias, olha aí ó, entrada e saída de veículos, né, são os canavieiros, olha aí ó, plantação de cana e tal, muita atenção quando vier pra cá, hein. Essa hora o sol tá lá em cima, cegando a gente, pelo amor de Deus, tá cegando a gente, olha, vai vendo ó, olha, cegando a gente. Vou pela estrada da minha saudade, e só por ela eu posso voltar, pelas paisagens do meu pensamento, sou canção ao vento, e olá olá. Não dá nem pra arriscar a outra passagem, sai de uma curva e vai cair na outra. O tempo passa, mas não modifica, a fé não cansa, então vamos cantar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas, olha, os tempos diminuem. E ó, o céu cegando a gente, ó, meu Deus do céu, ninguém merece. Uma hora dessa, no final do dia, cansado, com sono, com fome, com sede. Meu Senhor. E o sol vem pra cegar a gente. Ó, meu Pai. Vou pela estrada da minha saudade. Eu sabia essas letras tudo de cor, esqueci tudo. Esqueci não, não me lembro. Não é que eu tenho esquecido, é que eu não consigo me recordar. Fazenda Cachoeira. Esse caminhãozão aí tá passando com esse caminhão do filme do Mad Max. Ó lá. Caminhãozão tech. Você vê aquele filme do Mad Max lá, o cara... O cara só falta matar por combustível, olha lá. Eles matam por combustível. No filme do Mad Max eles matam mais por combustível do que por água. É impressionante. Eu vou pela estrada da minha saudade. E só por ela eu posso mortar. Pelas paisagens do meu pensamento. São canção vento. Viola luar. Eu parei num comércio orceiro lá em Birigui. Tava passando pra ver um da Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga tá enxutona, viu? É. Ai, que Ana Maria, hein? Ó pela estrada da minha saudade. Fátima Bernal também, viu? Não sei o que acontece com essas mulheres. O tempo passa e elas ficam mais bonitas. O tempo passa, a mais bonita mulherada fica. Ela não vai dar pra ultrapassar porque o sol não deixa. Meu Deus do céu. Cega, gente, cara. Você não vê nada, ó. O que que é isso? Você que gosta de andar com o farol alto à noite, ó. Pelo amor de Deus. Aí mesmo quando esse sol aqui, ó. Aí quando vira aqui pra direita ainda vai, mas... Olha lá o que eu falei, ó. Voltando vazio, ó. Tá vendo, ó. Isso aí já descarregaram, agora estão voltando pra carregar novamente. Então, é o tráfego lento mesmo, mano. Grande movimento de caminhões. Dupla composição, viu? Quando for ultrapassar esses caminhões, muita cautela. Porque, olha lá, são 30 metros de comprimento. Poderão... É a sua vida resumida em 30 metros. Dependendo da cagada que você fizer. Ah, ele morreu do quê? Ele morreu de 30. Não tô perguntando a idade, não. De 30 metros mesmo. Não deu tempo pra fazer ultrapassagem. Velocidade controlada. Máxima de 80 e mínima de 40. Olha lá. Não, é 80 no asfalto e 40 na terra. Olha, eles têm que seguir a risca isso aí, viu? Por isso que ele anda devagar, assim, ó. Tem tacógrafo, né? Vai entrar. Não, ele tá mandando passar. Olha, é isso mesmo. Mandou passar, agora não é bom. Agora não é bom. Galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Porque agora nós vamos ter que andar um cadinho.